Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos Dessa vez para o dia 27 de março de 2012 com os fechamentos do dia 26 Hoje a gente vai falar com base nos relatórios que eu coloquei disponíveis no unibroker.com.br Começando aqui com o Ibovespa, onde a gente tinha a linha do Fibonacci aqui de 61,8% Que é a linha inclinada mais forte desse conjunto de linhas que a gente tem aqui Era a linha de suporte dele, ele encostou ele na quinta, encostou ela na sexta, segurou E a probabilidade era que ele ficasse acima dela hoje Então a gente tem agora o 67.790 como objetivo para ele ser testado Lembrando que na semana passada ele tinha que ficar acima desse valor para não cair até essa linha Ele não conseguiu, ele veio caindo aqui até a linha E agora ele quicou na linha e o objetivo que a gente tem é A expectativa é que ele volte a testar os 67.790 pontos A gente continua com uma previsão de alta do Ibovespa Ele perdeu, aí você pode ver desde o comecinho da tendência Lá no comecinho ele chegou a testar essa linha azul Essa mesma linha E voltou para cima das linhas laranjas que são as linhas mais fortes Digamos assim, a tendência é mais forte Ele perdeu as linhas laranjas, voltou para a linha azul, mas está segurando na linha azul Perdendo a linha azul é que a gente vai ter uma reversão aqui no nosso sinal de compra De médio prazo, digamos assim Porque perdendo a linha azul ele pode testar lá os 63.000 E devolver uma parte dos ganhos Ele pode voltar para essa região aqui Se ele perder essa linha de tendência aqui Por enquanto não é isso que está acontecendo Lembrando que o Dow Jones está segurando bem E como eu vim falando para vocês É difícil a gente achar que o Ibovespa vai corrigir se o Dow Jones voltar a subir Falando agora um pouquinho da Dow GX Ela perdeu aqui a nossa linha de 16.60 na sexta-feira Sexta-feira mesmo a gente já entrou com a previsão dela voltar até o 15.61 Hoje ela já bateu 15.77 No gráfico semanal dela Vamos ver aqui o gráfico semanal dela Ela tem um triângulo lá Aquela ardência do triângulo aqui embaixo No 15.44 A gente tem o 15.74 aqui como um suporte Que foi onde ela segurou hoje Tem o 15.44 aqui um pouquinho mais para baixo Que é uma região que não deve cruzar para baixo A gente ainda tem essa linha de tendência do Fibonacci Do semanal Para segurar o preço Então o 15.44 é realmente um suporte muito forte para ela O 15.61 é um objetivinho de preço de curto prazo Ela já está muito perto disso Depois disso Parece pela simetria que ela está formando aqui Que ela volta a subir Se ela se enterrar aqui embaixo Ela pode testar o 14.47 E se ela testar o 14.47 A gente pode ter uma formação de ombro-cabeça-ombro no semanal Então se ela cair bastante A gente pode ter uma formação de ombro-cabeça-ombro no semanal Que não é bom Porque vai jogar o papel de volta para os 9 reais Mas isso depende de muita confirmação Porque tem que ter muito suporte até chegar lá A princípio o 15.61 é o primeiro objetivo Aqui dessa caidinha dela E o 15.44 é sim um suporte forte para ela Vou falar agora da Vale A Vale não mudou muita coisa Porque ela estava entre essas duas linhas de tendência Inclinadas aqui do Fibonacci E entre essas outras duas linhas de tendência do triângulo Então ela ficou nessa região aqui O 4106 Que foi onde ela segurou hoje Até deu uma passadinha Era uma resistência muito fraquinha A resistência mais forte dela é o 4156 O 4106 é uma resistência muito fraquinha E o 4024 é um suporte forte Então entre o 4024 e o 4156 Ela está em uma região bem definida Para romper o 4156 Ela tem que romper as duas linhas de tendência desses triângulos Com uma área densa e um triângulo novo Então rompendo isso aqui para cima Ela já deve chegar lá no 4237 E depois do 4237 Ela pode testar o 43 e 18 Se romper o 4156 Pelo lado de baixo Se ela perdeu o 4024 Ela vai testar a base do triângulo A base do triângulo agora está no 3959 Se ela perdeu o 3959 Abre projeção para baixo Essa projeção para baixo Está indo até o 3456 E a projeção para cima dela Está indo até o 4544 Mas isso depende do que ela vai fazer No momento ela está entre as linhas todas E não está dando indicação do lado que ela vai sair Se tudo der certo Para o Dow Jones e para o Bovespa É provável que a Vale 5 também se recupere Se você tem uma blue chip Prova que ela se recupere Falando agora de Petrobras A gente tem essa linha inclinada aqui de Petrobras Que foi Escrevi agora no relatório desse final de semana Que ela precisava fechar abaixo dessa linha inclinada aqui Para começar a projeção de venda dela Então ela estava enterrada nas linhas do triângulo aqui Dos três triângulos que ela se montou Aqui a gente está vendo só dois deles Ela quicou em cima da linha do triângulo E voltou para dentro do triângulo Abaixo do 2428 Que era a resistência dela Inclusive A máxima de hoje foi 2428 Que era a resistência Então enquanto ela continuar aqui dentro As nossas projeções para Petrobras não mudam Ela precisa sair do triângulo Ou para cima ou para baixo Para a gente ter um sinal de compra ou de venda Lembrando que a OGX já entrou em uma correçãozinha de curto prazo A Petrobras antes da OGX Estava muito perto do topo dela A Petrobras já teve várias quedas Então Ela está seguindo indefinida Mas ela deve dar alguma sinalização nova em breve E para finalizar Vou falar aqui do Dow Jones Depois de testar a linha do 13.0005 O Dow Jones subiu forte Hoje 1.2% Para o Dow Jones é muita coisa Subiu forte Foi testar de novo essa linha inclinada No Fibonacci Lembrando que a gente tem um triângulo também aqui Deixa eu mostrar aqui o triângulo A gente tem um triângulo também aqui Onde ele quicou Não é só o 13.0005 Era uma área densa de triângulo aqui Ele quicou Passou para essa linha de tendência inclinada aqui Que é forte também Vou testar na verdade lá O 13.000 Perto dos 13.300 Que era a região que ele já tinha ido testar antes Ele voltou para cá Vamos esperar agora que ele teste a próxima Que é o 13.423 E se passar ele vai testar o 13.745 Chegando no 13.745 A gente deve ver uma pequena correção E depois ele indo de novo Para testar os 14.000 Que são 61.8% Dessa tendência de alta Que a gente montou aqui Que foi rompida aqui atrás Na primeira vez que ele passou Para os 13.000 Certo? Então o Dow Jones não está com áreas pessimistas E isso pode ser bom Para arrastar o Ibovespa junto com ele Repito Tem muito investidor estrangeiro Aqui no Ibovespa esse ano As pessoas físicas e institucionais Foram diminuindo ao longo do ano passado Que a Ibovespa estava caindo E agora os estrangeiros Estão fazendo movimento de alta Então se lá fora estivesse subindo Os caras aqui dentro vão puxar o Ibovespa também Agradeço muito a presença de todos E até o próximo giro de mercado em 5 minutos